Nossa, mano, não é possível, velho. Gente... Caralho, é minha, brother. Puta que pariu. Nossa senhora, nunca fiquei tão feliz por uma pessoa que eu não conheço. Eu também. Nossa, que alívio. Nossa senhora. Dizem que o meu olhar é muito forte, eu sei disso, então é minha arma secreta. Conta pra ninguém, não. Eu acho que a minha participação na casa vai ser pra levantar o astral de todo mundo lá, porque eu não gosto de ficar no TED. Tô sempre me achando linda e poderosa, e é isso. Eu espero que não tenha muitas vezes ciumentas lá não, porque se eu achar legal e for na minha, eu não vou. Fazer o quê? Ainda bem que foi ela. Ainda bem, né? Que as outras... O Rio de Janeiro todo talvez, não sei, ficou bem confuso. Todo mundo se juntou com isso, cara? Que eu pego todo mundo. Eu não sei de onde que elas tiram isso. Ela faz se assumir, é. Ele é muito galinha, ele não consegue passar outra impressão pra mim. Dentre as minas da casa ali, acho que chegou como uma das mais bonitas. Isso, mulher, você sabe como é que é, né? Acaba afetando. Você tá muito longe, sabe? Tô com muita saudade sua. Aham. Eu acho que ele vai tentar alguma coisa comigo ainda. Vamos ver, né? Não sei. Ixi, peraí, peraí, peraí. Não liga. Sobrou pra tudo, né? Gui, que tal levar a Liz para se refrescar com uns drinks especiais? De repente vocês engatam uma conversa mais quente. Tchá, 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 tchá. Eu adorei o estilo do Gui. O estilo dele pra mim é sensacional. Caralho, moleque. Tô em boas mãos, né? Gui, tá em ótimas mãos, ele é o melhor da casa. Você não tá entendendo? É sério. Ela já deixou bem claro que ela tá numa maldade, viu? E essa maldade não é muito com o Eric, não. Mas mal sabe ela o que espera lá, que minha gata é ciumenta. Dá licença aqui, viu? Meu malvado favorito. A Gabi vai sofrer. A Natália tá torcendo pro Gui pegar. Tchau, tchau.